O melhor banco pra você fazer um financiamento no fim das contas é Qual é o melhor banco pra financiar um carro? Pois é, meu amigo, se você tá procurando por aquele financiamento com parcelinhas que cabem no seu bolso pra você comprar seu carro novo e viajar com a família no fim do ano, esse vídeo é pra você. Hoje eu vou revelar pra vocês três segredos, três dicas, nada convencionais de como você pode encontrar o banco perfeito pra você fazer o seu financiamento e realizar o seu sonho ainda esse ano. Fala, turbinado, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Thunder Road. Se você tá chegando aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Marco e eu sou o seu consultor automotivo e eu vou trazer aqui hoje pra você três dicas infalíveis pra você conseguir encontrar o melhor banco pra financiar o seu carro. Dicas de car hunter, cara. Sabe aqueles caras que vivem só de comprar carro e encontrar as melhores oportunidades? Pois é, essas três dicas vão te ajudar definitivamente a encontrar uma taxa boa e condições bacanas pra você fazer um financiamento justo pra você, né? Pelo menos o mais próximo do justo porque a gente sabe que os bancos infelizmente se aproveitam dessa situação pra ganhar muito dinheiro, mas eu vou trazer as melhores opções aqui pra você de como encontrar o melhor financiamento. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa aqui as notificações. Toda semana eu trago conteúdo de primeira aqui pra vocês, com avaliações, dicas de vendas, como vender seu carro com segurança pela OLX, pela WebMotors, todo tipo de conteúdo referente ao mercado automotivo eu vou trazer aqui. Então ativa as notificações pra você sempre receber e ficar atento com o material novo que eu trago aqui. E vamos lá pra primeira dica que é muito importante e eu já quero que você anote aí, que é não tenha medo de fazer simulações. Muita gente, cara, existe muita gente hoje que acredita no mito, numa história que inventaram não sei da onde, que quanto mais simulações você faz, menor vai ficando o seu score. E cara, eu posso te garantir que isso é mito, isso não existe. Tá aqui uma pessoa que trabalha com isso, que respira financiamento todos os dias falando pra vocês, isso não é verdade. Você fazer uma simulação não impacta em nada o seu score, não impacta em nada a sua pontuação. Pode fazer simulações tranquilo. Por que eu já trago isso como a primeira dica pra vocês? Porque pensa comigo, como que você vai encontrar a melhor taxa e o melhor banco pra fazer um financiamento se você não pode fazer simulações, porque você tem medo que o seu score diminua? Cara, isso não faz sentido algum. Você precisa testar, precisa testar todas as possibilidades, precisa simular e não ter preguiça e muito menos medo de uma história que inventaram não sei da onde que vai diminuir o seu score. Porque se você fizer, por exemplo, a primeira simulação que te apresentar, você vai na loja, você tem até uma boa grana pra dar de entrada. Mas se você senta na mesa com o vendedor e a primeira simulação que ele faz você já aceita porque você não quer diminuir o seu score, ou então você já recusa porque achou muito caro e nem tenta novas possibilidades, você tá simplesmente deixando na mesa muitas oportunidades boas de negócio simplesmente porque você tem medo de fazer simulações. Então, ó, tira isso da sua cabeça, não tem nenhum problema fazer simulações. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês que pouquíssima gente dá atenção e mal sabe que dá pra fazer isso. Sabe quando você tá lá nas plataformas de compra e venda de carros, Webmotors, OLX, e você vai e entra no anúncio do carro que você tá interessado e começa a descer ali pra ler a descrição do anúncio, ver todas as informações? Sempre vai ter um campo ali, um espaço onde vai sugerir uma simulação de financiamento pra você. E quem que coloca aquilo ali? Vocês acham que é a Webmotors ou OLX? Claro que eles têm muito interesse nisso, mas quem coloca aquele espaço ali são os próprios bancos parceiros dessas plataformas. Por exemplo, você sabia que a Webmotors foi comprada pelo Banco Santander alguns anos atrás? Então, pro Banco Santander é extremamente interessante que ele já amarre a venda do carro ali dentro da plataforma, que você não saia dali. Então, geralmente, eles vão colocar, inclusive, uma isca. O que seria uma isca? Eles vão colocar uma condição especial, eles vão colocar uma simulação que você vai bater o olho, vai ver uma entrada pequena e vai ver parcelas que cabem no seu bolso para que você se interesse por aquilo, coloque seus dados e mande pra simulação. Mas muita gente não faz isso porque acha que é golpe, que é picaretagem, que aquilo ali não tem nada a ver com o banco, mas não. É a própria instituição Santander que está te oferecendo aquilo. E quando você faz aquela simulação, provavelmente pode ser que mude, de acordo com o seu CPF, com os seus dados. Na hora que você enviar os seus dados para a simulação, pode ser que retorne com uma condição diferente daquela que você viu ali. Existe um lado bom nisso, porque mesmo que você tenha mandado aquela proposta de um jeito e ela tenha voltado de uma maneira que você não gostou muito, você cria um álibi para poder barganhar. Você vai passar a ser atendido por pessoas reais, agentes financeiros que querem te vender aquele carro. Eles querem te vender aquele financiamento. Então, você vai conseguir barganhar. E aí você vai poder dizer, poxa, mas eu vi aqui no site uma condição e agora você está me voltando com outra, não gostei. Dá para melhorar isso? E aí que começa a mágica da negociação. E aí muitas vezes, só nessa dica aqui, meu amigo, você já pode encontrar um financiamento que caiba no seu bolso só seguindo esse primeiro passo que eu acabei de te falar. Segunda dica que é muito importante. Taxa de juros não se negocia com o banco, se negocia com o vendedor do carro. Olha que loucura, pode parecer até meio contraditório. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, os bancos têm uma taxa que é, na maioria das vezes, tabelada ou vai de acordo com o seu CPF, de acordo com a sua reputação na praça. Então, muitas vezes você pode até chorar, você pode tentar, você pode conseguir uma diferença de juros ali, você pode conseguir uma coisinha ou outra, mas você não vai conseguir grandes descontos tentando negociar com os bancos, meu amigo. Porque, infelizmente, é o jogo que eles jogam e a gente não tem muito o que fazer. Então, por que eu digo aqui, taxa de juros, você negocia com o vendedor? Porque quando você aprende a comprar carros abaixo da FIP, meu amigo, você consegue fazer um abatimento ali, muitas vezes, do próprio valor do carro. E quando você faz o jogo de números e faz as contas do valor que você está pagando de financiamento, mesmo com juros e mesmo com todos os cálculos, você vai ver que o desconto que você conseguiu na negociação acaba meio que equivalendo ao valor que você conseguiu negociar com o vendedor do carro. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático aqui. Imagina que você está comprando um carro que de tabela FIP custa R$50 mil. E aí você foi lá e encontrou um anúncio onde o cara já está pedindo R$46 mil, um pouquinho abaixo da FIP. Ah, o carro tem alguns detalhes, tem algumas coisinhas para fazer, então ele está pedindo R$46 mil. E aí que vem a sua habilidade como comprador. Quando você sabe a abordagem correta a fazer, quando você sabe a maneira de conduzir a negociação, você consegue reduzir esse valor de R$46 mil para R$38 mil, R$40 mil. E eu posso falar isso com propriedade para vocês, porque eu faço isso constantemente e muitos alunos meus do Método V12 também fazem. Inclusive, eu ensino as pessoas a fazerem isso no meu treinamento Método V12. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Aí você pode estar pensando, ah, Marco, mas isso daí é muito difícil, muito complicado fazer. Eu posso te garantir, não é. Basta você seguir a estratégia correta que você consegue fazer isso. E recentemente, eu fiz uma negociação muito parecida com essa que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu comprei um carro que de tabela FIP custa R$62 mil e estava sendo anunciado por R$59 mil. No fim das contas, seguindo todas essas estratégias de persuasão de compra de carro, eu consegui fechar negócio por incríveis R$48 mil. R$14 mil abaixo da FIP. Esse carro está na minha garagem agora, depois até mostro para vocês qual carro é. Se você ficou curioso, aguarde até o final do vídeo que eu vou mostrar qual é o carro. Mas eu comprei esse carro por R$14 mil abaixo da FIP. Detalhe, eu fiz um financiamento também. E tudo isso que eu estou fazendo para vocês estou literalmente trazendo o que eu uso no meu dia a dia. Porque para mim é muito mais interessante ter dinheiro guardado e usar nas minhas negociações. Eventualmente aparece um carro, uma oportunidade boa. Eu vou lá e compro esse carro com margem, depois revendo ou uma situação parecida. Do que fazer um aporte financeiro muito alto e acabar zerando a minha conta sem necessidade. Então eu fui lá e fiz um financiamento, paguei à vista esse carro para o vendedor, mas eu consegui negociar um belo de um desconto que no fim das contas, com a jogada de números, os juros que eu paguei para o banco fez total sentido na compra final, porque eu consegui um desconto bem agressivo no valor de tabela FIP daquele carro. E para finalizar, eu vou trazer para vocês agora a terceira e última dica e vou finalmente revelar qual é o melhor banco para financiar um carro. E uma coisa está meio que atrelada à outra. Essa terceira dica já é meio que uma forma de você descobrir qual é o melhor banco. E eu vou falar isso para vocês agora. Muitas pessoas na hora de comprar um carro, na hora de financiar e finalmente realizar seu sonho, ficam emocionadas e perdem muitas vezes a razão. Elas simplesmente esquecem que antes de procurar todas as possibilidades possíveis e imagináveis, existe uma que está na cara dela e ela não se deu conta ainda, que é o seu próprio banco. E aí que está o pulo do gato, meu amigo. Na maioria das vezes, o seu banco, isso mesmo, aquele banco que você tem conta, que você já é correntista há muito tempo, na maioria das vezes, é esse banco que vai te oferecer o melhor financiamento. Esse banco que vai te oferecer as melhores condições, as melhores taxas. O banco que você já é correntista, que você já tem conta, te conhece melhor que ninguém. Se você consegue manter um relacionamento saudável com aquele banco, e não estou falando de estar com a conta no vermelho ou não, porque eu, muitas vezes, vida de vendedor e comprador de carro, é muitas vezes estar com a conta no vermelho, no limite, usar o limite para comprar um carro, depois vende aqui, recupere e por aí vai. Então isso não significa ter um relacionamento saudável com o seu banco, não significa estar com a conta com 20, 30 mil sobrando lá não. Significa você ter um relacionamento de muito tempo, muitas vezes você tem uma conta com aquele banco há muitos anos, e sempre conseguiu, de uma forma ou de outra, manter ali a sua saúde financeira em dia com aquele banco. Então aquele banco te conhece, ele sabe que se você se comprometer com alguma coisa, por todo o seu histórico com ele, você vai conseguir pagar. Então ele quer que você continue nutrindo este vínculo com ele. E como que você vai nutrir este vínculo? Fazendo financiamento, porque você vai, pelo menos, por mais 4 anos, dependendo de quantas vezes você financiar, parcelar, pelo menos por mais 4 anos, você vai continuar ativo dentro daquele banco. E para o banco isso é muito bom. Então muitas pessoas não consideram isso. E eu posso falar para vocês, com propriedade novamente, de quem vive de venda de carro. todas as vezes que eu indico para um cliente meu, muitas vezes eu até perco financiamento das minhas parceiras, porque eu tenho mais de 14 financeiros aqui que trabalham comigo. Então muitas vezes o que eu faço? Eu quero que o meu cliente tenha as melhores condições. Eu entendo o caso de cada um e sei que muitos estão comprando um carro ali, contando ali cada centavinho para que aquela parcela caiba no bolso dele todos os meses. E aí, geralmente, quando eu faço isso, que é indicar que ele faça uma simulação com o seu próprio banco, sempre dá certo e ele sempre encontra as melhores condições. Condições melhores do que eu tenho com as minhas parceiras financeiras. E por que isso? Porque as financeiras têm um padrão ali, tem taxas diferentes entre uma e outra, mas geralmente elas não conseguem fugir muito da regra quanto o seu próprio banco vai conseguir por te conhecer melhor. Então eu, por exemplo, esse carro, esse mesmo carro que eu acabei de mencionar aqui para vocês, que a tabela era 62, estava anunciado por 59 e eu comprei por 48, esse mesmo carro eu fiz um financiamento e eu pesquisei em todas as financeiras que eu geralmente faço financiamento, pesquisei em todas as possibilidades, tudo que eu estou trazendo para vocês aqui eu fiz e no fim das contas a melhor taxa e melhor condição foi no meu próprio banco. No meu caso era o Banco Itaú. Você pode ser o Banco Inter, Banco Nubank, C6 Bank, não sei qual é o seu banco, mas você pode encontrar as melhores condições no seu próprio banco. Todas as vezes que eu dou essa sugestão para os meus clientes sempre acaba dando bom. E aí se ele vai decidir comprar o carro, não é outra história, às vezes ele pensa bem e fala não, vou deixar para daqui um tempo, mas quando ele põe na ponta do lápis e compara, o banco dele sempre trouxe condições melhores. Então o melhor banco para você fazer um financiamento no fim das contas é o seu próprio banco. Ah, Marco, mas eu estou devendo rios de dinheiro no meu banco. Tudo bem, aí você desconsidera o que eu estou falando. Se você tem uma situação crítica com o seu banco e você não consegue fazer mais nada, aí beleza, mas eu acredito que você tem conta aberta em outro banco onde a sua condição, o seu relacionamento, a sua saúde financeira está mais estável com esse outro banco. Você pode ter um que você se endividou e não tem mais relacionamento nenhum, que é o banco mais antigo, mas com certeza você tem um outro que você abriu outra conta, porque eu acredito que é muito difícil alguém não ter uma conta aberta no banco hoje. E aí nesse caso, vai para esse banco, entra em contato com esse banco, procura no aplicativo, tenta identificar onde que é lá, opções de financiamento de veículo, clica e faça uma simulação. E aí lembra da primeira dica que eu dei, não tenha medo de simular, dá uma olhadinha, às vezes você vai conseguir ali encontrar taxas boas e compara, porque não adianta nada você fazer e não comparar. Se você não tiver níveis ali diferentes de comparação, você nunca vai saber se aquela taxa, se aquela condição que o seu banco está te oferecendo realmente é melhor. Mas eu te garanto que na maioria dos casos, quase 100%, o seu banco vai ser sempre a melhor opção. Mas é isso turbinados, gostaram dessas dicas? Comenta aqui embaixo o que vocês acham, já conseguiram algum financiamento por outro banco e de outra forma que foi melhor do que a taxa que o seu banco te ofereceu? Ou nunca nem tinha pensado nisso, quando você vai fazer um financiamento, você nem tenta com o seu banco, nunca passou pela sua cabeça? Deixa aqui embaixo nos comentários, podem mandar perguntas que eu procuro responder todos os comentários na medida do possível. E para você que ficou até agora aqui comigo, cara, não se esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, cada um de vocês faz parte desse projeto, o like de vocês me motiva, é uma ajuda de graça que vocês podem me dar, não custa nada para vocês e para mim faz toda a diferença. E assim o YouTube vai mostrar esse vídeo para outras pessoas. Eu tenho certeza que tem muita gente por aí que não consegue encontrar um bom banco para fazer um financiamento, porque não sabe dessas informações. Então, a sua ajuda, o seu like vai contribuir para esse vídeo chegar a mais pessoas, beleza? Se você ficou interessado no treinamento que eu mencionei, onde você pode aprender todas as estratégias para você lucrar, transformar a sua paixão por carros em dinheiro no bolso, meu amigo, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do Método V12. Não deixa de dar uma conferida, vale muito a pena, entre em contato comigo que eu vou te explicar todos os detalhes para você aprender a de fato fazer grana no mercado automotivo com todas as estratégias do treinamento mais completo que você vai achar por aí, onde eu te ensino do zero ao avançado como fazer dos carros a sua fonte de renda extra ou, no meu caso, hoje, a sua fonte de renda principal. Então, não deixa de conferir que eu vou falar com você e vou te mostrar como funciona o Método V12, beleza? Vou deixar aqui para vocês mais dois vídeos para vocês continuarem mais um pouquinho aqui comigo. Aqui eu ensino os três segredos que estão te impedindo de conseguir um financiamento. E aqui eu revelo para vocês todos os passos para você aprender a aumentar o seu score ainda essa semana. Então, não deixa de conferir esses dois vídeos aqui, beleza? Bom, turbinados, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Não tenho que te dar respostas ou te ignorar Espera eu virar as costas para me atacar e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.